Oi gente, está começando o Rio Grande Rural, um programa feito com muito carinho para você do campo ou da cidade que gosta do meio rural, da natureza e admira o trabalho do homem do campo. O Rio Grande Rural é produzido pela Imater Ascar Gaúcha juntamente com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. E dia 20 de setembro é marcado pela Revolução Farroupilha aqui no Rio Grande do Sul. E nós preparamos um Rio Grande Rural tradicional gaúcho. Confira os destaques. O projeto distribui sementes de milho para produtores de leite do Rio Grande do Sul. Como controlar as pragas e doenças nos pomares domésticos. As propriedades da erva mate e como fazer a bebida oficial do Rio Grande do Sul. Em clima de 20 de setembro, vamos aprender a fazer uma receita de bomba de erva mate com recheio de creme de butiá. E um poema galdério em comemoração ao nosso 20 de setembro. Cruzada de um pago a outro, quebrando o queixo de potro sem nunca ter desencanto. Um projeto da Emater, juntamente com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural e Singenta, beneficiou produtores de leite do Rio Grande do Sul com a distribuição de sementes de milho. Sementes de esperança para quem sofreu tanto com a estiagem que castigou o Rio Grande do Sul. A alta temperatura e daí tivemos a seca também, que prejudicou muito na produção da foragem, da silagem, que foi no milho safrinha. Então, ali que a gente teve perda grande na qualidade do produto. Na realidade, sobrou pouco milho para a silagem. Deu na metade, uns 50% total, deu no retratado que tinha feito. E para nós foi um grande prejuízo na produção de leite. Em torno de 17 mil produtores de leite de 253 municípios, foram beneficiados com a distribuição de 20 mil sacos de milho. Os produtores, com produção de até 300 litros de leite por dia, receberam de um a dois sacos, dependendo do tamanho da produção. Foram 12 pontos de distribuição nas regiões com maior produção de leite no estado. Então, foi montado esse projeto e aprovado via secretaria. Nós fizemos toda a logística, buscamos a parceria da FAMURS, para que nós pudéssemos articular junto aos prefeitos. Então, foi dado ciência a todas as prefeituras, informado aos sindicatos, todo o procedimento como deveria ser. A Singenta nos exporizou o milho até o parque, e aí foi feita toda essa articulação com os coretes, para que nós pudéssemos fazer a distribuição. Então, isso prova que a parceria é o melhor momento que você tem para sair das dificuldades. Eu sou Igor Lira, diretor de marketing da Singenta CIDES. Essa ação, ela busca ajudar e contribuir de alguma forma a minimizar todos os impactos causados pela pandemia. A gente sabe o quanto complexo foi. Para que os agricultores, de alguma forma, consigam ter bons resultados, boas colheitas, ajudando eles de forma genuína. A gente tem um compromisso muito forte, como a Singenta, de continuar buscando a sustentabilidade do agricultor no campo. É um compromisso nosso, um compromisso social também, com as comunidades onde estamos inseridos, porque entendemos que, como empresa, precisamos atuar fortemente nos bons momentos, nos momentos também mais difíceis. Aí é uma parceria da Imater, da Singenta, da Secretaria da Agricultura, dos Coredes. Então, envolveu toda a sociedade para que você pudesse disponibilizar esses produtos, esses sementes de milho, que vieram numa hora fantástica para o produtor, uma demanda muito importante que nós tínhamos, para que você pudesse, então, contribuir com os produtores de leite. Em Santa Rosa, o casal de produtores Roberto e Sônia foi um dos beneficiados. Eles produzem leite e utilizam o milho na silagem, para a alimentação animal. Na verdade, a gente até ficou surpreso, né, porque é uma semente cara que vem sendo distribuída pelo governo, e ajudando o pequeno produtor a conseguir uma semente de boa qualidade para a produção de foragem. E a vinda dessa semente que nós ganhamos vai ser uma silagem de melhor qualidade, ajudou bastante na produção de leite, e vai ter uma silagem de 100% de qualidade. Para nós foi uma grande vantagem, né, porque essa diferença que eu ia comprar semente de milho, eu posso investir mais na lavoura, comprar fertilizante, mais adubo, que eu vou investir mais na lavoura, né, fazer uma silagem de melhor qualidade. E isso vai ajudar muito nós, né. Eu sou o Fernando, da Emater, aqui do município de Criciumau. Estamos procedendo à entrega de sementes de milho, do projeto de apoio emergencial aos produtores de milho e de leite, aqui do município. E nesse momento estamos fazendo a entrega de sementes para a Dilsa. A Dilsa é uma boa iniciativa para a bacia leiteira. O milho dá uma boa hora agora, posteriormente a este área que nós tivemos. Estou muito contente com a iniciativa de semente de milho para ajudar o produtor a melhorar a sua agricultura. Todos os beneficiados são assistidos da Emater e terão acompanhamento técnico na implantação das lavouras, onde serão realizados dias de campo, abordando temas relacionados à cultura do milho e à alimentação do rebanho leiteiro em propriedades beneficiadas pelo projeto. Uma camada que acaba promovendo o desenvolvimento da base da cadeia produtiva do leite e atende também o programa para o milho. No momento de pandemia, quer dizer, uma dificuldade, e aí fica o agradecimento aos parceiros. E assim nós entendemos que com esta parceria, mais os Coredes, mais a própria Farsul, enfim, atendendo a essa grande demanda e essa, ao nosso ver, uma necessidade de disponibilizar aos pequenos agricultores uma semente de milho de qualidade. Esse ano foi muito importante justamente para que a Emater colocasse em prática todo aquele DNA de estar ao lado da propriedade, junto aos nossos agricultores, junto às famílias do meio rural, ajudando nesse momento difícil. Então nós tivemos a felicidade de poder contribuir num momento onde nós passamos uma estiagem, estamos numa pandemia e a Emater, em conjunto com a Secretaria e a Singenta, consegue dar a sua parcela de contribuição para que nós pudéssemos contribuir com os produtores de leite em um estado do Rio e do Sul. Depois do intervalo, como controlar as pragas e doenças nos pomares domésticos? Música 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 Música